O campeonato amador, já tradicional em Poços de Caldas, começou neste fim de semana. Em campo, Vila Nova contra o Fluminense. No primeiro tempo, o Vila teve a primeira chance. O Fluminense também arriscou. O Vila Nova continuou tentando, mas o goleiro do Fluminense fazia um bom trabalho. Depois de um cartão amarelo, o camisa 10 do Fluminense bateu, mas o goleiro do Vila Nova não deixou entrar. Depois das várias tentativas, o camisa 5, o Ricardo, do Vila Nova, abriu o placar. O técnico do Fluminense mexeu no time para tentar dar mais dinamismo ao jogo, mas já não deu mais tempo para marcar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense se esforçou para tentar mudar o placar, mas o jogo não saiu do 1 a 0. Para o único atleta que marcou no primeiro jogo do campeonato, é bom participar do amador. Sempre nós queremos participar, porque é um campeonato sempre falado, a gente sempre teve vontade, já joguei umas pérdidas de vez, mas o nosso time está entrosando ainda, foi um jogo difícil, mas graças a Deus sempre foi a vitória. E a expectativa do técnico para o campeonato é grande, ainda mais para a equipe que já participa há vários anos do amador. Foi uma grata surpresa que o pessoal está vindo de fora, já vindo de Cabo Verde, para vestir a camisa do Vila Nova. E o time foi uma grata surpresa, bem entrosadinho, o pessoal se conhece bastante, e acho que o time veio para dar trabalho.